Beleza, estamos aqui no distrito de Aprazível, que também aí vem aumentando os casos da Covid-19. A gente está aqui com o amigo Júnior Alves, que é do distrito, que vai trazer mais informações aqui para você que está acompanhando a nossa live. Boa tarde, Júnior. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde, Paulo Aguiar. Boa tarde a todos os seus ouvintes e internautas aí acompanhando a live através da sua página no Facebook. Nós moramos aqui no distrito de Aprazível, hoje o segundo distrito com mais casos de coronavírus na cidade de Sobral. A cidade de Sobral já passa dos 1.400 casos de coronavírus confirmados. E hoje o Aprazível ele integra o segundo maior distrito com números em casos perdendo apenas para Jaibara, que é onde você reside. Então, a gente sabe que também no meio desses casos do coronavírus aqui no Aprazível já tem muitos deles recuperados. Outros ainda em isolamento domiciliar e outros internados. A gente entende também, Paulo, que hoje a prefeitura disponibilizou em todas as unidades básicas de saúde o teste para o coronavírus. São José do Torto, São José do Torto, Rafael Arruda, Aprazível, todos já fazem aí os testes para o novo coronavírus. Então, se as pessoas que estão nos assistindo, você que mora aqui no Aprazível, você que mora em Sobral, no Torto, Rafael Arruda, tiver com algum sintoma, procura a unidade de saúde. Na relação à movimentação no hospital, sempre uma ambulância de plantão? Sim, sim. A unidade básica de saúde hoje conta com uma ambulância, aquela UTI grande, móvel e um carro de apoio. Ou seja, são três carros para atender não só a sede do Aprazível, como também as demais localidades. A Pedra de Fogo também conta com uma ambulância, que também dá o suporte para as localidades de Lagoa do Meio, Ponta da Serra, também que a unidade lá da Pedra de Fogo, ligada aqui à do Aprazível, ela dá um auxílio. E tem, vamos dizer que esses quatro carros para dar esse apoio total aí nas pessoas que estão infectadas. O pessoal estão em casa mesmo aqui no Aprazível, estão cumprindo direitinho as regras? Paulo, varia de pessoa a pessoa, né? Porque muitas das vezes a gente ainda encontra uma pessoa no meio da rua, andando sem máscara. A gente encontra uma pessoa na rua, Paulo, naquelas questões de bebedeira, né? Numa época dessa a gente tem que se conscientizar em que é um momento em que a gente tem que refletir, além de se conter dentro dos nossos lares, refletir em que logo, logo, os estudiosos, os cientistas vão descobrir aí a cura para que essa doença possa passar. Porque isso é uma coisa que está atingindo não só o Brasil, não só o Ceará, não só o Aprazível, mas está atingindo todo o humanizado. Eu queria aqui passar a mensagem, Paulo, que muitas pessoas me procuraram desde que eu falei que você ia vir aqui no Aprazível, sobre, além desse óbito que teve, eu queria aqui falar para você que a doença, o coronavírus, é uma doença que a pessoa pega no contato. Ou seja, se você ficar em casa, você seguir as regras, passando álcool em gel, usando máscara, você não vai ser contaminado dentro da sua casa. Mas se você sair, ficar andando no meio da rua, sem máscara, sem a prevenção, você além de pegar o contato com o coronavírus, você pode passar para as outras pessoas. Porque as pessoas assintomáticas, que é as pessoas que não têm nenhum sintoma, passam para as outras, né? Passam para as outras, aí pegam uma pessoa que é do grupo de risco, aí às vezes acaba dando aí como óbito, né? Beleza, Júnior. Um abraço aí para você, pelas informações aqui do Distrito de Aprazível, confirmado, 31 casos, não é isso? 31 casos confirmados. O nosso amigo Júnior, que ainda está com a revista, deu uma parada? Ah, sim, vamos aqui para as redes sociais do amigo Júnior, Alves. Pois é, você quiser acompanhar também o nosso trabalho, é no blog Aprazível, já estamos aí com sete anos aí na luta, né? O blog Aprazível, tinha um jornal, mas nós não é uma parada. Ficamos aí na cobertura oficial dos eventos políticos e eventos sociais aqui da região. Beleza, Júnior, um abraço para você. Olha, essa matéria exclusiva também vai para o nosso canal no YouTube, Jaibaras Notícias, e também à noite estará no Instagram. Abraçar o pessoal do Twitter, que acompanha também a gente pelo Twitter, beleza? A gente fala ao vivo aqui, abraçar os nossos patrocinadores, a Empora e Conveniência, lá no Jaibaras, onde você vai saborear aquele lanche gostoso, sorvete e também tem bebidas em geral. A Empora e Conveniência fica na Rua do Comércio, a organização do Eric Janaiara. Também em nome da Cida Ateliê Roupas, nessa época de pandemia, você pode comprar sua máscara lá de vários modelos. Também em nome da Casa da Carne, a melhor carne do Sobral, em nome da Cida Ateliê, Criativa Contabilidade. É só falar com o meu amigo Alisson Contador, no Jaibaras. Também em nome da Tsunami Net, internet e fibra ótica no Jaibaras. Paulo Aguiar, direto do Distrito do Aprazível, para o Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, todas as nossas plataformas da internet. E ative o aplicativo da Cida Ateliê, Cidinha,